E estamos ao vivo! Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e essa grande conquista movimentou essas redes sociais. Gente, o que foi isso? Teve direito a muita treta, confusão. Janiella, irmã do Gil do Vigor, sofreu ali ataques do Eric, que chamou ela de Maria Camburão. Falou que ela tem centenas de problemas com a polícia, Gabi. Não, unidades. Foi, se ensinou a merda, fedeu, querida, agora. É chavrezinho. Ela vai ativar os advogados, Gil ficou revoltado. O Gil do Vigor se pronunciou, a mãe do Gil do Vigor também se pronunciou, está abaladíssima e não parou por aí a treta. O pós foi ainda melhor. Teve treta do Murilo com o Thiago Servo e a casa agora já se dividiu em vez. Mais um pouco o Sama Ninja, não é mesmo? Ai, cara, é ali! Teve direito a ter a sirene. Nunca critiquei. É, a sirene agora, quando começa a ter confusão, porradeira, toca lá uma sirene. É, melhor do que chamar o bombeiro. Fiquei assustada com a sirene, eu e o Fabio Monarca. Que barulho esse? É o que? Eu tô sem microfone. É o bombeiro. Eu já achei que era uma falada, chama o bombeiro, mas o bombeiro já tava lá. Já tava lá, querida. Pelo menos, né? Tretando, inclusive. Todos encontram o servo. Menina, até o bombeiro tava na treta. Isso eu nunca tinha visto na vida. Eu adoro. É a livezona começando, meu amor. E aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, então, olha só, já vai chegando aí, é claro, incentivando a fofocada na madruga. Deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. O que que é isso? Além de se inscrever, ative também as notificações pra não perder os babados. Tá perdendo, não tá recebendo, ativou a notificação, desativa e ativa de novo. Eu adoro. Vem interagindo aí com a gente no chat ao vivo. O que que você tá achando do reality com a primeira formação da zona de risco ao vivo? É só a primeira e com esse barraco todo. Melhor do que a primeira formação de paredão de BBB. E pra mim, luxo é já ter a primeira formação com tiro, com porrada e bomba. Com tudo, que isso? Nem precisou da Jojo Toddynho. Segura. Que tiro foi esse? É o terror das madrugadas. Ó, enquete, inclusive. Só começando os trabalhos. Rolando aí, né, pra vocês que essa zona de risco tá pré-formada, não é mesmo? Quem você acha que deve escapar? Exatamente. Temos Natália Deodato, Bruno Tálamo e o Tiago Servo. Vai votando aí durante toda a live zona que no final a gente dá uma olhada e vê como é que tá a opinião do povo. Que eu adoro. Você também do gravado, meu amor, tá assistindo depois pra ficar com a gente aí se atualizando na vibe boa. Eu gosto de saber de tudo, onde tá, que oração. Tá fazendo o quê? Interage com a fofocada. E tem enquete também rolando lá na comunidade pra quem não tá no chat ao vivo com a gente. Eu adoro. Eu faço oração, mas oração só na igreja, né? Aqui a gente fica de joelho, mas não é nada com religião. Não é pra orar, não. Ai, meu Deus. Carelha, gente, tá louca hoje. Olha só, na live zona tem uma regra básica. É uma lei única qualquer. Claro, né, gente? Não pode ficar tristinha, Bruno. Que isso. Eu vou chozinha principalmente nessa primeira formação, né? Não, não, não. Se foca na fofoca, meu amor. Que daqui sai todo mundo melhorada. Vem interagindo, vai chegando no chat e vai compartilhando. Olha, Rosângela Barreto. Ela teve problema com a polícia. Esse barulho de polícia ficou uma coisa, uma viada, passando mal. A gente vai explicar esse babado. Ela também explicou esse babado lá. Que isso. Que estraga de bondida. Olha só, lindos. Falou que seu cabelo ficou lindo aqui, ó. Hoje eu dei uma exagerada, gente. Agradecendo aquele incentivo a fofocada. Carla Delica. Olha, Carlinha. Saudades. Boa noite, amores. Boninho aprende com quem sabe um dia de programa ao vivo. Valeu por três meses de BBB. Falou tudo, Carlinha. Não mentiu, apenas liberdade. O Carlinha entregou tudo, né? Ainda com o Gil do Vigoino nas redes sociais, falando do reality. Já aumentou o engajamento. Ficou em primeiro ali nos TTs. Deu tudo certo. Agora os investidores que vão chegar, hein, Carlinha. Agora vai ter, agora vai ter. Agora vai todo mundo chegando. Adoro, olha. Tô como eu e Janiel nessa treta. A Gelsa vier aqui com a gente. Chegando na live, Vera da Mata, Fábio Rodrigues. Olha. O povo aqui, ó. Louríssimo, Fábio Rodrigues. É, tô louríssimo, carida. Burilo se acha o malandrão. Debochada aí. Tu viu, né? Debochada, debochada. É, debochada, debochada. A Gabi tá um príncipe, ó, fazendo sucesso. Para que eu sou tímido, gente. Foi o Skind, depois que debutou, né? Fiquei mais nova. Eita. Oi, oi. Deu aqui. Deu antropissada. Fiquei nervoso, gente. Fiquei nervoso, Tabela. Ao vivo é assim. Tudo pode acontecer. Já dizia Faustão. De repente mete uma abertura de novo. É isso. Vamos começar a nossa fofocada. Vocês sabem que na livezona a gente vai interagindo durante todo o nosso papo. Aquele troca-troca babadeira. Vocês vão falando aí. A gente vai falando daqui. A gente joga a pauta. Jesus. E eu gosto de ver ali a interação. Olha só, gente. Foi uma loucura. Foi, né, cara? Essa formação da zona de risco. Direito até bug lá nos babados tudo, né? Já começou dando tudo errado, né? Porque eles tinham uma área especial que talvez seria um confessionário. Exatamente. Ninguém viu essa área, tá? Essa área, infelizmente, ninguém viu. A gente só viu ali o rapaz entrando. O suíter entrando. Ah, aguarda aí. Aí, de repente, volta uma Mariana. Olha, vamos puxar aqui o hipervalo porque tem problemas técnicos. Problemas técnicos. Acontece, né? Eu acredito que tenha sido com microfone, né? Com microfone. Não deve ter pego áudio. Será que o alcance ali no confessionário não pegou? Porque botaram um espaço enorme, né? Tu viu, né? Era só um quadradinho, gente. Botaram muito longe. Pronto, lá na cabine, o bagulho enorme. Aí fizeram bonitinho lá, gastar dinheiro pra fazer um bonequinho iluminado. Não deu. Mas é isso. Só um Lefe ganhando. Poxa, mas serviu horrores a formação. Serviu. Não pode estar tudo certo, não é mesmo? Olha, eu vou falar que aquele clima de closet, aquela coisa assim, dentro da dispensinha, ficou muito mais a cara do Brasil. É, eu achei melhor. É, voto secreto, vai ali na dispensa e fala qual teu voto. O ruim é que é do ladinho, então todo mundo ouvia tudo. Não, é... Ai, gente, olha que vergonha, Carelli. Aí você fica fazendo tudo de madeira, de negócio de MDF. Soprar ali, cai tudo. A menina teve que falar assim, ai, mas olha, fala baixinho. A galera também não sabe falar baixinho. Fala baixinho, que ninguém pode saber que eu já estou aqui. Bota umas caixas de ovo nesse babado, querido. Não é pra poder dar uma isolada. A apresentadora tem que avisar pra falar baixo, porque dá pra ouvir. Então, mas é a apresentadora que tem que dar dica de jogo, porque senão o pessoal ali, né, só quer saber de briga, de soco, de chegar pra cima, ameaças. Gente, calma, gente, calma. Fiquem calmas. Eu fico doida, tá? E aí foi tudo ali no closet, uma vibe muito mais intimista. Tivemos participante nova hoje. Participante entrou hoje, descobri que ela tava lá. Essa moça aqui. Me falaram que é filha da Solange, acredita? No meio da treta lá com a Gisele, também ela ficou contra a Gisele. Falou que a Gisele fica no pescoço do rapaz lá. É, tava escondida a menina, né? Porque a Gisele, inclusive, também tretou, né, meu amor? Ah, meu amor, é treta com todo mundo. Olha só, Érica Soares aqui com a gente, Fábio Rodrigues, Éric Falciano. Fora, Éric Falciano. Éric botou pra moer na Maria Camburão, falou com a Gio Xavier aqui. O pior falso é o ridículo do Murilo, falou a Lúcia Martinez, galera revoltada. Mugrilo tem que tomar rivotril, falou aqui a Dalva. Eita, a galera tá revoltada, gente. É muita revolta. É, ele contou vários babados ali, né? Contou do rolê que aconteceu na van, enquanto eles iam pra ali, que o Tiago teria imitado o Ricardo, vários ideais, né? Exato. Olha só, então vamos falar dessa formação da zona de risco. A galera que tá chegando de manhã não tá sabendo. A gente vai explicar como que elas foram parar aí essas pessoas para a votação. Na verdade, elas ainda não estão na formação oficial. A gente vai acompanhar uma dinâmica na quarta-feira que aí sim vai decidir o oficial, digamos assim, né? O resultado oficial. Quem vai poder acabar escapando aí e quem escapar puxa alguém, coloca no seu lugar. Na última livezona a gente já tinha feito a nossa previsão e acertamos, né? A Bednati, ela como ficou sendo uma das donas da mansão junto com a Poder, ela já estaria com a vaga certa, porque arranjou a treta com todo mundo. Com geral, né? Já a Sandra, mãe do Rico, ela já foi uma pessoa mais simpática na entrevista de grego. Mais ou menos, o povo não quer tretar muito com ela, né? Prefere tretar com a Bednati. A Bednati, ela já tem um gênio mais forte, ela já é ali, mas olho junto. O pessoal, inclusive, já tá pegando o ranço dela. A própria Janiele já não tá com mais paciência. Hoje mais cedo, ela falou, aí, ô Natália, vai lacrar aí sozinha. Eu tô afim, virou as costas. Eu acho que é aquela amizade que vai ser igual a Lina com a Natália, que elas se gostavam do BBB, mas tinham ranço. Porque a menina ali, né? Não que eu vejo uma coisa de ruim na Natália e tal, mas fica uma coisa cansativa, sabe? É que ela é intrigueira, por isso que eu gosto dela. Ai, gente, aí ninguém tem paciência. Tem que ter gente implicante no real. É igual a galera defende, tem que ter o Eric, por exemplo. É, e tem que ter uma pessoa implicante que saiba falar muito bem. E a Bad Night tem uma oratória incrível, né? Ela coloca os pingos nos is. Ela é daquelas que pega a data, pega o horário, pega a dinâmica. Lembra o que que aconteceu? Nomes envolvidos. Memória ótima. Eu, se for discutir com alguém, eu fico toda perdida. Aquele lugar, aquela pessoa. Aquele, é. Naquele assunto. Tu lembra daquele papo que no final já nem lembra o que eu tava falando. É uma loucura e perco a razão. Razão não é uma coisa que a gente tem. Não precisa, não é mesmo? Olha, vamos falar ali a nível de curiosidade também sobre os votos, tá? Eu vou jogar na tela pra galerinha, tá bom? A Natália foi a mais votada entre todos os participantes. Isso também já era uma certeza. Na votação ali, né? Que já foi aberta. E aberta não, foi fechada. A primeira votação das donas é fechada, né? Aí vai todo mundo pro confeccionário ali, que na verdade foi o closet. A dispensa ou closet, gente? De que que a gente vai chamar essa babaca? Pra mim é dispensa. Porque tem cara de dispensa, mas é o closet. A dispensa continua sendo a dispensa. Tem umas caixas de ovos quando aparece. Essa daqui eu vou jogar aqui pra galerinha. Olha lá, imagina a tela pra gente. Essa? Exato. Ah, essa aqui de quem votou ali no Bad Night, né? Exato. Aí a gente teve, olha, três votos seguidos ali na Natália, que foi Suíta, Dionísio e Zizeli. Depois três votos seguidos na Sandra com Ricardo, Vitória e Gabriel. Ricardo, fã da Bad Night. Bruno Bombeiro vota na Natália. Medrado vai lá e vota na Sandra. E aí a gente tem três votos seguidos na Natália, que é o Bruno Tálamo, Júlia e Murilo. Aí vem a filha da Solange. Filha da Solange vota na Sandra, porque tá querendo ser melhor amiga. E a gente finaliza ali, ó, com dois votos na Natália, que é da Janiele e do Daniel. Ao todo foram nove votos pra Natália e cinco votos pra Sandrinha. A Sandrinha tá fazendo um jogo de simpática do rolê. Ah, não, eu tô tranquila. O que tiver que se encerrar, vamos ver o que bicho vai pegar. É isso aí, querido. Muito dojo isso. Olha a Amélia falando aqui. Boa noite, meus queridos. Bom dia. Galera, já morreu de risco da Nunes. Érico é muito falso. Ele é, gente. Ele se caiu ali na bicha. Quase se cagou toda, tá? Ela ficou toda casada. Já e é Erico... Sorte que o povo segurou. Ela ainda manteve a calma, né? Ela conseguiu manter a paciência. Ah, eu só vou na polícia que meu avô é delegado, então pra visitar a minha madrinha que é delegada. Agora, vamos falar da votação aberta. Essa sim, né? Eles podiam votar em qualquer um. E o babado já começou com polêmica do Gabriel Rosa tretando com a Gisele, né? Que ele falou ali que a mulher tem que ser direita, né? O que ele quis dizer com isso? Ela é esquerda? Que experiência isso é essa, né? É, Adriana Calconhota? É o que que tá acontecendo? A gente vem comentando, inclusive, né? Desses meninos fazendo esses comentários sobre a Gisele e tudo mais, né? É, é uma espécie ali de quinta série B. Isso. Que eles têm já uma mentalidade infanto-juvenil machista. E no ao vivo foi um festival, querido, que a moça teve que dar uma surtada de leve, não é mesmo? Eu amo. Cata só, Carelli, só um trechinho. Lembrando que essa é só a primeira votação. Só a primeira, né, Mary? Ridículo. Ela não gostou, não, do Gabriel. Não é? Olha só os ânimos aflorados, cara. Olha, Fabi. Olha, Fabi. Você é um, duas caras, babaca. Ai! Papaca! Seu papaca! Um dos papacas, sim! Só doa luz inteira, ele. Falou que ele é o encostado. Não mentiu, ele é realmente o encostado. A gente vai falar depois da Bia Miranda, né? Pedida. Que a Bia Miranda expôs ele, cara, do passarinho. Ela falou do tamanho do passarinho, já, já. Muito caro esse passarinho, gente. Olha, é um passaroco. É, tem que ser o Gabriel, querida. Passaroco, que é uma loucura, meu amor. Ai, gente. E aí, já começa com essa polêmica e logo a gente vai pro Eric, né? O Eric, ele consegue superar essa questão do machismo, dos meninos, que incluem o Toco, o próprio Tiago Dionísio e também o Bruno Bombeiro. Por isso que a Medrado chega na Janiele e fala, ó, vocês estão babando o ovo de uma pessoa aí que tá falando muita merda. Tem um discurso bonitinho, mas fala merda. É a Medrado falando do Bruno que a Janiele tá muito próxima do Bruno Bombeiro nesse momento. E agora, né, nessa formação, ficou bem claro quem que tá junto com quem. Com quem? Olha lá, a cara lá da Luca! A cara da Luca! Imagina aí, esse povo todo no BBB. O Boninho não tem colhão pra isso! Não tem, não tem. Fora, Bruno Tala, morre com... Gente, olha se esse rapaz sair... É maldição isso. Mas eu vou ficar com um pouco de pena dele. Bicha, eu ia entrar em algum lugar, assim, um rio, algum riacho pra me limpar. Eu ia fazer banho de sal grosso. As ervas. Eu ia pra cachoeira, eu ia pra tomar banho de mar, eu ia me lavar. Ele falou, vamos lá. Tudo. Porque é algum moruca braba, bicha. Ele não dá sorte. Sabe o que que é? Ele é uma pessoa insuportável. Ele é intragável. Ele ainda tentou se enturmar, sabia? Na mansão. Mas não foi com ele. Que as donas, né, elas acabariam indicando ele. A Natália teve muito mais força nesse caso por causa do ranço ali, né? É. Das perguntas que ele acaba fazendo. Mas assim, é uma questão, assim, do próprio cara. Ele não pega pessoas muito simpáticas. Não é por simpatia, entendeu? Às vezes é pela falta dela. E o Eric também se enquadra muito nesse nicho, né? E o barraco, exatamente, foi pela forma que o Eric tem, de toda vez que ele é confrontado, ele atacar. Todo mundo já avisou a ele pra tomar cuidado com isso, mas não adianta, bicha. O próprio Ricardo falou, olha, muito agressivo. Você já vai lá atacando a pessoa. Não é assim, mas... Se segura, respira. É pior do que a Bruna Grifal. Depois eu vou ver o signo do Eric. A gente joga depois, daqui a pouco, ali no Google. Mas é uma pessoa super reativa, não é mesmo? É uma loucura. Vamos ver, gente, o barraco que o Eric, ele chamou a irmã do Gil, a Janiele, de Maria Camborão. Falou que ela tem centenas de milhares de unidades. Unidades. De problemas com a polícia. Ele foi sentindo que tava pesada e ele diminuiu pra unidades. La policia, nessa peteroso. Ela tem centenas, centenas não, mas unidades aí de problemas com a polícia. Eu, quando eu vou lá... Ai! Eu, problema com a polícia. Eu gosto que vai de zero a cem muito rápido. De centenas, ele vai pra unidade. Porque ele percebeu... Ele se viu falando... Exagerei. Uma centena de problemas com a polícia. Imagina, centenas de problemas com a polícia. Com a presidiária. Tô concentrada no processo. Xadrezinho, menininho de papai. Aí ele já joga o quê? O contraponto ali, que ele fala que ele, quando ele precisa sair na polícia, é pra visitar o avô dele delegado ou a madrinha dele delegada. Tá ótimo. Se continuar com essa língua desse tamanho, vai ser a nova residência dela. Pois é. Pois é. Mais um trechinho aqui, Carine. Deixa eu ver. A gente tem mais unidades aí de problemas com a polícia. Eu, quando eu vou à polícia, é pra visitar o meu avô. A gente tem a reação da galera, Gabi. Quando ele fala isso, a gente tem a reação, a cara que o povo faz. Vamos de frame. Olha só que delícia. Vamos colocar ali pra cá. Que virou meme. Vou botar aqui, né? Virou meme, meu amor. E eu quero colocar. A cara ali da medrado ficou chocada. O Murilo ri. Eu gosto do Murilo, que quando tá pegando fogo, tá no meio do caos. Ele tá achando graça. Ficou um assunto pesado ali, de repente, caso de polícia, cara. Eu sou desses. Me julgue. Olha lá. Olha só. A cara do povo, o Murilo se acabando. A Giovana. Eita, Giovana! É Giovana o nome dela? A Vitória ali, né? Que foi de roupa de balada. É Júlia. É Júlia. A Vitória é de cima. Ah, Giovana. Eu errei. É porque ela parece tão pouco. Ruve, é. Fez Chiquitito. O importante é isso, né? E a medrado ali já foi de luto. Ela sabe que ia dar ruim. Frame a frame nesse babado aqui, ó. Eu gosto de frame a frame. Fico tendo uma olhada. Olha a Chiquitito. Olha só. Bota pra gente. What the fuck? Eu, papo linda. Ela já se levantou. Eu vou pegar ela. Tu tem prova. Tu tem prova. Olha. Prova e tu tem prova. E aí ele fala com a sua sogra. Com seu ex-marido. Ah. Acredita que ele ia tirar a mulher de tanto. Menina, ela ficou revoltada quando ela percebeu que ele tava querendo tirá-la de bandida. De bandida. Bandida. Me chama de bandida. É a música da Bruna Grifal, né? Da Brunia. Da Brunia. Já ficou na temática. Sai de reality. Você já tem a trilha sonora. A Janiele tem a trilha da Bruna Grifal. Olha a cara da Gomes. Olha, filha. Onde é que eu tô? Que programa é esse? O que eu tô fazendo aqui, Carelli? Como se fosse a primeira vez. Ai, olha, gente. Que ranço que me deu. Pelo amor de Deus. Esse negócio de ficar mandando beijo pra família. Ai, um beijo pai, um beijo mãe. Todo mundo se cagando. Que história é essa? Tá achando que tá indo no programa da Xuxa? Essa garota também. Ai, um beijo pra minha mãe. Toda o ao vivo vai ser essa palhaçada. Gente. Corta. Já bota. Fala que vai perder comida ali dentro. A mãe já com um saquinho de vômito. Gofando ali de nervosa. Com a filha. Planta no reality. Não tem coação. Janiele, levanta. O Murilo já vem segurando. Ah, já vem aquele barraco que gente segura a gente. Nesse momento, a Eike deu um peidinho e se cagou todo. Ai, cagada. Não, 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 não. Poxa. Não, não. Você acha que ela ia bater nele? Então, ela não tava querendo essa situação. Ela que ficasse segurando ela. De repente, eu levanto pra me justificar. Tô sendo acusada. Coisas gravíssimas. Vim me segurar. Fica me segurando, velho, maluca. Eu fosse agressiva, que eu fosse avançar. Tá me chamando de bandido. Ela tira. Não, não. Sai, sai daqui. É, ela fica revoltada. Mas a galera vai contendo ela, né? A Mariana, ela tem que entrar ali novamente. Fala, gente. A Mariana tá esperta, né? Ela deixa. Ela vai deixando. A Mariana tá maravilhosa, né? Eu tô percebendo agora que ela tá tipo uma espécie de super saia-dinha. Ela sai do corpo, vem a Jéssica, daqui a pouco volta a Mariana. Já falou, daqui a pouco vem a Jéssica. Deixa essa engessada enterrada. Ela deve ter duas personalidades. Deixa a Jéssica, então. É, a Jéssica, você deixa ela apresentando um reality. Volta a Mariana só quando entrar de férias, amiga. Aí tu grava tuas músicas calminhas, aquela vai. Ah, louca. Tá, essa Jéssica tá babado. Tá babado. Tá babado. Olha só, gente. O barraco, confusão e gritaria continuou ali. Até porque o Tiago Servo, ele foi alvo de várias acusações também. O povo detesta ele. Fala que não vê verdade no olhar. Todo isso contra o Tiago. E claro, percebem que ele também tem uma malícia de jogo e estar junto com o Eric, que é uma pessoa que não tem papar na língua, ataca as pessoas, deixou ele numa situação ainda mais delicada e perigosa no reality show. Ali, no Ao Vivo, todo mundo decidiu aparecer. Mariana Rios até tentou jogar, né? Aquele alerta. Olha, vamos tentar nos posicionar. Nem precisava, Mariana. Que o povo ali, na verdade, precisava se conter. Tiago Servo mesmo falou. Agora, no Ao Vivo, todo mundo tá querendo lacrar. Eu adoro. Ah, gente. Pois é. Mas é isso. Tá ali pra isso. Tá ali pra estar no Ao Vivo, tá lacrando, tá gritando. Ele também já era outro que tava toda cagada. Eu quero ver deboche, eu quero que ele levante. Vamos ver dentro da cara e gritaria. Tá tudo pra tua mãe. A cara da Eric já tava chocada. No último dia. Pra ir, no último dia. Olha, o Ricardo passando mal, né? Que agora é a hora do expose do Ricardo, né? O Murilo, ele conta ali que o rapaz ali, Tiago, tava imitando o Ricardo. Não, chamaram ali de preconceituoso, de homofóbico. Essa fofoca da van, a gente falou na última livezona. Eu adorei o outro rapaz que nem é gay, o bombeiro. Homofóbico, homofóbico, que poeta, hein? Ah, mas ali já levanta as pautas todas. É a hora de fazer o expose. E a fofoca da van, ela é levada, dizendo que o Tiago espera não tá gravando pra falar mal das pessoas. E mostrar quem realmente é. A Natália rindo. Se deliciando, se deliciando, querida. É, já tava ali no babado mesmo. Falso! Falso! Chamou de falso, querida. Falou que esse discursinho dele se fazer de vítima do Tiago não cola mais. Eu adorei que o Gabriel Rosa, nessa parte, puxa o Murilo. Fica rolando. Coloca no colinho. No colinho. Vou botar pra rolar aqui sem o... Olha só, que delícia. Olha lá. Senta. Senta. Se deu aquela sentadona, tu viu, né? Pega aquela música do Zé Filipe. É, qualquer uma. Sentada do seu macho preferido, que a Sônia Abrão adora. Ela que me indicou. Olha ele, boladão. Bota de trilha. Ele fica fazendo caras e boca. Tudo saudável. Olha lá, o Tiago servo de smurf. Conta tudo pra tua mãe, Kiko. Boladão, todo mundo segurando o smurf. A Fábio Monarca. Para, para, para. Para com isso. E a Érica, eu vou te pegar na polícia. Senta, senta, senta. Puxa, mano no colo. Aí, eu adorei essa hora, ó. Que o Bruno também levanta. Eu falei, agressão, agressão. Eu não sei se um pegou na cara do outro, mas foi um babado. Um pouquinho antes, Gabi. Jogam aqui, olha. Que é uma levantada que ele tenta cortar a câmera. Vamos ver, deixa o like, ó. Olha lá. Ah, que ele tenta conter ali. Mas estão todos do mesmo lado. Estão, mas você vê que já pega num braço, um já levanta, o outro puxa. E vai a dança do Chico e puxa, de repente. Da corda do cara mesmo. É uma loucura, a corda do cara mesmo. Gabriel, adorando. Vem aqui, senta aqui, Murilo. Aiê, Carelli. Nem Carelli esperava. Mentira, ele que esperava sim. Eu avisei. Todo mundo falando que o reality aflopar, que não tava entendendo. Eu falei, não tenho que entender. O importante é juntar no ao vivo, todo mundo tretar. O negócio é agradecer. Menina, mas isso daí deixou Gil do Vigor. Louca. Com os nervos aflopar. A bicha ficou revoltada. Não é pra menos. A irmã dele tá no reality show. E ele já tinha avisado. Que quem mexesse com a irmã dele, ele ia tomar partido sim. E foi lá no Twitter dele, postou a revoltada. Foi lá xingar muito no Twitter, não é mesmo? Ele falou lá, ó. Respeite-me, irmão. Você vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo. Nojento. Arrebenta ela, Jane. E sai dessa merda que eu pago a multa nessa merda. Eita. Já incentivou ali a irmã, né? A dar uma... Já, já. Depois ele se acalma. Aí ele tuita assim. Estou mais calmo. Respirei. E deixarei a justiça trabalhar. Mas o nosso encontro vai acontecer. Adorei o finalzinho. Botou assim. De gay pra gay. Ai, como é que é esse encontro? De gay pra gay? Eu posso imaginar várias coisas. Ah, vai ser briga de bate-cabelo. Às vezes uma briga ali. Uma disputa de dança. Melhor look. Vamos fazer um vogue. É, porque é hétero. Bota logo ali no ringue. Vai fazer um boxe, né? As bichas não vão ficar se batendo. A bicha não. A bicha vai dançar. Vai desfilar. Vai... Ó, a competição de... Close, pause, entendeu? Vai dar nota pra ver quem ganha. Agora, nós temos também o trechinho do vídeo do Gil, né? Revoltado. Vamos ver. Eu gosto de ver embaixo, gente. Nos stories, né? Que é aquela coisa multi-plataforma. Você xinga no Twitter, mas você vai lá no story fazer o vídeozinho. Exatamente. Olha só a fala do Gil completamente... Completamente. Completamente fora de si, bicha. Olha, cara. Os ônibus afloradérrimos. Solta, Gil. Fala comigo. Olha que seu, Eric, idiota. Quando você está aí, não. Você vai se ver comigo. Porque minha irmã é íntegra. Não tem problema com polícia nenhuma. Minha irmã é honesta. E quem estiver aqui assistindo, tem um tal, tem um Eric aí. Entendeu? Num reality. Um milhão mesmo falando que a minha irmã tem problema com a polícia. Minha irmã é íntegra e honesta. E quem ele vai estar agora aqui pagando no processo, viu? Ele não sabe por que mexer ou não, meu amor. Ninguém mexe com a minha família não, viu? Ninguém mexe com a minha família não. Vou logo deixar aqui avisado. Tá avisado. Deixar aqui avisado. Porque eu vou largar aqui minhas provas em julho. A hora que for, a hora que ele está aí, eu vou me encontrar com ele. Ele e eu. Somente ele e eu. Só pra te avisar. É isso. Eita! Sentiu? Chocada estou. Só pra te avisar só isso, vai encontrar os dois. Vai acontecer. Eu acho que é porradaria. Aquela coisa que ia se imprometer, eu vou te pegar lá fora. Foi tipo isso. Faz igual o Whindersson, né? O povo tá na moda aí, negócio de luta. Bota um patrocinador e bota as bichas pra ficar se batendo. Ah, eu ia adorar, né? Bota os patrocinadores que vão ter. Gildo, vim com a hora da venenosa. Joga aqui. Olha só no chat a opinião da galera. Fábio Rodrigues falando. Fábio Rodrigues. Eric, sem noção. Ah, o Gil Ribeiro, ó. Eric é carniceiro. Eita. Taylor, o Gil é babado, eu amo. Babado. Menina, você viu, né? Ó, irmã Gil, mãe de rico, fora de contexto. Olha, ela também ofendeu muito o Eric. Falando a Lúcia Martinez. Olha, o Eric, ele acabou assim, né? Tendo alguns momentos ali que ele foi ofendido pela Janiele, mas eu não achei que ela fez nada demais. Mas ele falar que a pessoa tem envolvimento ali, né? Com a polícia, ele chamou a pessoa praticamente de bandida. De bandida. Em rede nacional, sem prova, né? Era o máximo que falou que ele era falso e malicioso. Ah, meu Deus. Mas, né? Quis tirar de bandida mesmo. Quis tirar? A galera tava perguntando, gente, que problemas são esses? São problemas ali de relacionamento, né? É, vamos colocar as palavras dela. Ela falou o seguinte, ela realmente teve esse problema, mas ela fez a denúncia. Isso. Na lei Maria da Penha. E ele quis reverter como se ela fosse a pessoa acusada. Mas, na verdade, ela foi a acusadora. Era a vítima. Exato. Olha lá. Não sei o que eu comentei. Que, tipo assim, eu tenho um problema com a minha sogra, eu vou botar todo mundo na Maria da Penha. Mas isso foi ele botando a pessoa. Foi esse o pior. O problema com a sogra. Ela botou todo mundo na Maria da Penha. É o quê? Vou botar todo mundo. Mas ela que botou. E aí a forma... Ah, que ele tem... Ela tem unidades de problemas com a polícia. Como se ela fosse trambiqueira. Não, a bicha... Unidade de problema com a polícia deu um cavalo, né, mesmo? A bicha ainda trabalha em problema de fofoca mal informada. Mas é burrice. Ah, não, gente. O que é isso? Aí vai tomar, né? Vai tomar uma tarraqueta, um monte de processo. Tomou o coice. Olha, a mãe do Gil do Vigor também se pronunciou. Tadinha. Vamos ver esse depoimento dela. Ela já abaladíssima. É outro filho agora. Dentro de reality show tem que ter coração. Vai ter que vigorar, hein? Olha só. Olha a vigorosa aí. Desabafando pra gente. Deixa o like, mãe do Gil. Olha só. Tô aqui com muita revolta. Tô revoltadíssima. Minha filha tá participando de um reality show aí. Entendeu? Agora, fiquei com os dois filhos dela aqui com o maior carinho. Porque minha filha disse que é uma oportunidade. E eu não deixo meu filho ficar fora de oportunidade. Entendeu? Depende de mim. Eu ajudo. Tá entendendo? Agora, vi um participante dizer que a minha filha tem problema com a polícia. Eu não criei filho bandido, não. Eu criei filho pra sociedade. Cara, é aí. Minha filha não é bandida, não. Pra chegar aí, relacionar e falar que a minha filha tem problema com a polícia. Que a minha filha não tem problema com a polícia, não. Viu? Viu? Eu tô com muito ódio aqui, rapaz. Eu tô com muito ódio. Tá certo? Viu? Eu vou abrir um processo pra esse cara, esse tal de Eric. Que falou que a minha filha tem problema com a polícia. Que a minha filha não tem problema com a polícia. Viu? Minha filha é uma mãe. Viu? Eu não criei filho bandido, não. Viu? Não sou contra nenhum bandido também, não. Quem quiser que seja bandido, quem quiser que seja de falar. Mas eu não criei não, rapaz. Minha filha não tem problema com a polícia, não. Ele vai ter que provar, entendeu? Revoltada. Ele vai ter que provar. Jesus. Gente. Jesus. Olha o começo do vídeo. A pessoa calma, gente. Começa tranquilo. Aí tem menina. Ele vai ter que provar. Não. Vermelha igual uma panela de pressão. Porque é revoltante, não é mesmo? Que isso. Coitada, gente. Fiquei com pena dela, tadinha. Passadas. Você vê que eles falam assim. Um programa aí, tá participando de um reality aí. Não fala nem o óbvio da vida. É. Olha só. Carla dele. Olha a carlinha. Ai que senti, vou andar fofocada. Meninos. O cúmulo da sacanagem é que o Eric é a cara do meu sobrinho. De estileto dos lábios e cabelo preto. Meu Deus. Mas e a língua, amigo? O que preocupa é a língua. A aparência, né? A gente, né? Deixa pra lá. Nem julga. Mas assim, agora a língua da bicha é que é o problema. Nossa, gente. Quando ela viu, ela já falou demais. Ó, a galera vibrando com a gente. Vai, Carelli! Deu certo, né, Carelli? É o elenco que pegou pra capar tudo mesmo. Olha, o Gil do Vigor, ele ainda faz um outro tweet falando, né? Que ele pagaria até a multa, né? Ele se refere ali ao reality como uma merda, né? Essa merda é dessa merda. Falou que pra bater na menina. Na menina não, no menino. Isso aí que eu achei mais tenso. Mas olha, o lado bom é que chamou de merda esse reality aí, mas estão divulgando que todo mundo vai lá procurar pra saber qual é. Eu até tava olhando ali no Play Plus, né? Que eu não desligo a televisão do Play Plus. Eu sou viceada em reality show. E aí tava lá os avisinhos, os ADMs, coloquem lá, né? Os babados. Os vídeos, os babados. Divulguem essas tretas! Tem que viralizar tudo, né? Não é? A gente divulga, Carelli. Pode deixar com a gente que fofoca boa. A gente faz toda uma olhada, né? Ficou feliz, né? Olha só, Nádia Araújo falando com a gente, ó. Ele não falou que ela é bandida. Ele tentou... Ele tentou humilhar ela. Tomou o dela. Entendi. Virginia, Carelli. Eu adoro. Tem dó da mãe, mas a filha foi sacana. Pois é, o povo ali sabia que tanto a Bednath quanto a Janiele e a Poder, elas iam ser alvo, com certeza, de muitos votos. Só vai trocar a ordem porque elas já são muito fortes. Eles consideram elas muito fortes. E vai ser ataque, atrás de ataque, todas as semanas. Ah, eu adoro. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Olha só, logo depois do programa, eles continuaram em clima de tretalhada. E o Murilo, ele foi atrás do Tiago Servo pra apontar o dedo na cara, né? O pessoal também puxando, vai tentando tirar o outro. E o tesouro já fica ali. É o quê? É o quê? Eu vou contar tudo pra minha mãe. E ele fica ali tudo na cara dele. Ih, não preciso ganhar royalties pra provar que eu sou homem, não. Tu vê que o Tiago, ele fica falando, mas ele já vai mudando a direção da porta, da porta, ele sai correndo. Já tá bem longe, né? Já tô perto da porta aqui, qualquer coisa. Mas o Murilo, você vê que tem que ter vários pra poder segurar. Esse daí, meu amor, é perigoso. Vai carregando, ela é abusada. Olha lá, o Gabriel Rosa tá lá atrás no chuveiro fazendo o quê, gente? A gente vai tomar banho agora, que ele vem pro jogo, vem pra treta. Não tô nem aí, não. Que loucura, hein, gente? Tô nem aí, não. Não preciso disso, não, rapaz. Tá pensando o quê? Agora, o Tiago Servo não peidou, não, meu amor. Depois, o Servo foi atrás também do Murilo, só que na área externa, pra saber qual que foi o problema dele, né? Do Murilo, qual que é o problema que ele tem, que ele queria resolver. A gente não conseguiu ver, porque, cara, ele cortou esse momento, né? Que o Tiago Servo vai atrás do Murilo, mas rolou um bate-boca ainda ali na área externa dos dois. E também rola, tá? Um momento que o Eric vai atrás pra poder, né? Ver o que que tá acontecendo entre o Tiago e o Murilo. E nesse momento, sim, a imagem já tava ali. E o Murilo já tava fora, né? Ali da região da piscina. E o Eric tava se abraçando com o Tiago, se declarando. Declaração de irmão. Ai, te amo, claro, né? Que eles falaram ali. É começo, meio e fim. Eu achei meio estranho esse babado aí, né? Mas tudo bem, de repente, com a mesma mesma. Tão juntos pra tudo. Mas que rolou uma identificação, rolou. Agora, durante esse babado todo, né? A gente viu que rolou ali a treta do Gabriel com a Gisele e tudo mais. E a Gisele falou que é uma forma ali dela se aproximar das pessoas, né? Que ela tentou se aproximar do Murilo pra conhecer e tal. Só que ele não dava abertura pra ela. Aí, a moça lá, Stephanie, falou que se ela saísse do cangote do outro rapaz lá, do suíta... Aham. Ela, né? Conheceria o resto do povo. Jesus! Só que, olha a revolta, o tom de revolta da querida filha da Solange, cara. Falou que eu dormo também, você não viu o fã lá? E falou que o Gabriel dorme. Todo mundo dorme. Não pode dormir aqui agora? A gente dorme, mas ela caga o dia inteiro. Ih! Fábio e Monarca também ali, só fazendo fofoca da Gisele. Isso! Todo mundo falando que ela tá no cangote do suíta. Olha lá. Menina do céu! Olha aqui a documentação, será? Ai, dormou um dia, tô dormindo a parte toda. Sai do cangote do suíta que você conhece todo mundo, né amor? Ela fala que todo mundo dorme. Ó! Ih! Espírito de Solange já se revelando. Mas tu viu que é só um... Se ela falar... É o quê? Nada, não falei nada. Já é. A história já se segura. É, tu viu que ela dá uma contida. Ela solta, mas ela dá uma contida. Mas tem que aparecer, senão vai ficar muito escondida. Vai ser eliminada, hein? Vai ser eliminada. Não vai fazer o requisito aí, querida. Não, vai fazer o requisito. Vai acabar se dando mal. Mas tu percebe... Gente, a galera com um ranço de Gisele mesmo. Não, a galera tá com muito ranço. Tanto as meninas quanto os rapazes. Mas ninguém teve que olhar onde colocar ela, né? Porque eles acham a Gisele forte também. Ela tomou bastante voto também. Mas não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente. Porque ela também tem um grupinho que ela fechou e tá junto com ela. Ah lá, olha a Dayana Onofre. Eu quero é treta. Eu também, eu também. Ju Ribeiro, as brabas todas cagadas. É, mesmo. As brabas tudo fedendo a merda. Tudo cagada, querida. Porque elas não se controlam. Ela amarelou. O Eric, quando não tem argumento, parte pras ofensas. É, ó. A Marlene, Marlene tá falando que o Eric estava bem quietinho. Mas ela foi mexer com o Ninho de Vespa. E assim, o Tiago, ele tava tentando segurar o Eric em vários momentos. Mas a Janiele, ela já veio com aquele discurso pra apontar o Eric mesmo. Só que o Eric, ele já tinha avisado que ele é assim, né? Se chegasse pra cima dele, ele ia atacar. Só que eu achei que ele se queimou mais do que outra coisa. Às vezes, o menos é mais. É, gente. É pra atacar tanto. Exato. Não adianta ali, né? Foi o que eu falei, né? Ser uma pessoa super reativa ali. E aí, depois, você vê que você fez uma merdona. Tenso, né, gente? Complicado, né? O melhor de tudo é que a Natália também, ela vai lá e dá a opinião dela sobre o Tiago Servo. Porque o povo ficou tentando colocar ela contra o Tiago. Porque eles tretavam muito na vila. E ela chegou até a falar, né, ali pro Tiago Dionísio. Que ela não gostou que isso fosse relembrado mais uma vez. Eles querendo forçar ela a votar no Tiago dessa vez. O próprio Bruno Tálamo, né? Ele recebe essa indicação das donas. Ele diz, ai, você não teve peito de indicar o Tiago. Ela não teve peito, sim. Já conversei com ele lá na vila e acabou, querido. E ela tem que fazer o voto estratégico. Porque ela também sabia que tava já na zona de risco. Exato. Olha lá a Natália falando as aspas dela. Ele quer ser a vítima. Não vou ficar aceitando dar palco pra esse tipo de pessoa. Por isso, não coloquei ele direto, né? Falando do Tiago Servo. O que dá palco é pior nessa situação. Porque é tristinho. Ai, eu quero. Ai, libera, Carelli. Entendeu? Era isso que ele queria. E esse foi o único motivo da gente não ter colocado ele direto. E aí foi isso. A galera apontando ali, né? Já o Tiago como um vitimista, né? E tal, pegando essa... Ai, meu Deus, um coitadinho. Mas tá vendo? Estratégica. Tanto ela quanto a Sandra perceberam que você colocar a pessoa que tá querendo palco, você vai dar exatamente o que ela quer. Então, você já botar um Bruno Tálamo, já tem um histórico de sair no reality show. Pode ficar um pouco mais fácil de você ir contra... Pode ser o primeiro, inclusive, logo. E colocar o Tiago, que bem ou mal tá aparecendo, pode ser perigoso, né? Porque junta torcidas muito grandes. Inclusive, tá rolando aí a nossa enquete no chat. Quem deve escapar dessa zona de risco? Bruno Tálamo, Natália, Deodato ou Tiago Servo? Ainda não é o bote para ficar. É quem deve escapar dessa formação final mesmo. Exatamente. Ainda vai rolar a dinâmica nessa quarta-feira, que aí sim, a gente vai fazer essa formação oficial da zona de risco. Ó, agora, parece que o rapaz ficou com medo. Eric ficou com medo desse babado aí da moça, da Janiele. Pois é. Que vai ter que provar, não tem como provar, né? O Murilo até falou ali, né? Você faz o seguinte, você bota um processo nele, Janiele, porque ele quer ser idiota, mas vai ser idiota, então, perdendo dinheiro, mexendo no bolso. E aí parece, ó, que a Vitória disse que o Eric ficou com medo, né? E foi lá pedir desculpas pra Janiele. Você acha que vai adiantar, cara? Ai, desculpas esparrapadas. O processo vem de qualquer forma, não é mesmo? Deixa eu ver. É, depois eu vi que ele fez merda. Me desculpa, eu me desculpa. Cagado, cagado. Tá cagado de medo. Não, não. Tá cagado. Tá toda cagada de medo. Tá toda cagada, amiga. Sabe que fez merda, né? É porque assim... Tentou se consertar ali... É, na hora ali da treta, ai, pra eu me sair, assim, vou falar merda. Só que aí valeu a pena. Mas eu acho pior. Ele vai ver depois que não vai ter valido mesmo. Pedir desculpa ali, ainda com sangue, a flor da pele pulsando, não tem menor condição. Amiga, desculpa, amiga. Não foi o que eu quis dizer. Olha só, ainda nesse clima ali de pós, eles continuam, tá? Falando sobre os acontecimentos e o servo, ele fala pra Gisele, né? Que ele ficou com muito orgulho dela, que ele percebeu que ela foi muito atacada. E ele chega a falar ali pra Gisele, né? E pros amigos dele, ele passou esse mesmo discurso, que essas pessoas que costumam ser tão atacadas assim, o público vê, dá uma resposta. Que ele tá sendo muito atacado, que as pessoas estão assistindo a essa grande injustiça. Isso, isso. E que ele vai ficar... E ele fala pra Gisele a mesma coisa, que ele tá com muito orgulho dela, da mulher que ela é. Eles, pra quem não sabe, a gente fez a cobertura da festa ao vivo. Ficaram num clima, não rolou beijo, mas foi um love só. Até convite pra beijo triplo com a Janiele. A Gisele Soares fez... É, ficaram de crush. Não, não fez não, ela se propôs. Ela propôs, ela fez o convite. Fez o convite, mas aí acabou não rolando, infelizmente. De repente, numa próxima festa. Mas agora, ó, já tô vendo uma história de amor. Ele já falou que é crush e tal. Só que lá dentro, né? Depois que estourou a treta, que ele tava sentadinho ali com o Eric, ele falou esse mesmo papo. Ai, que a galera lá fora tá vendo. Gente. Quem tá sendo atacado. Ou seja, você vê que ele tá ali dando uma postada nessa barra. Agora já tá preocupado em fazer um casal. Limpar a imagem, quem sabe? Ele que tentou também, né, ficar com a Janiele, deu uma cantada. Ih, menina. Ela já olhou de cima a baixo e mandou pastar. Teve gente que ficou revoltada. Não sei se é do fandom dele. Vem falar que era mentira, que ele não deu em cima de ninguém. Não. A gente mostra imagens. Foi eu que dei em cima da Gisele e da Janiele, querida. Viado toda a vida. Fui eu que cheguei lá. Olha, Luísa Souza. Luísa Souza. Gente, vocês ainda não perceberam. A Ana Paula fica flutuando. Olhe pra ela nos VTs. Não, a Ana Paula, ela fica ali só observando, né? Não tem um meme, eu só observo. Ela fica... Não sou capaz de opinar. Mas ela não tá nem ali direito, às vezes. Eu sinto que ela tá, assim... Será que é o quê, cara? Em outra constelação. Às vezes ela para na ilha e, de repente, ela volta. Não sei. Ela fica ali muito perambulando. É uma loucura, essa pituchita. Olha, galera, Luciléia. Tiago está se fazendo de vítima. Já falou que o público gosta. Exato. Por ele repetir muito toda hora, né? Uma coisa ele comentou ali com o Eric agora. Comentou com o Eric, logo depois comenta com a Gisele. E é um assunto que ele fica, né? Então, mas é um trio. Vamos colocar imagens também ali, já de quando o Eric chega nessa área externa e fica nítido que os três formaram o tripé encantado da falsidade. Ai, olha o tripé do Carelli. Não, coisa linda. Tu acha que isso aí vai ser uma amizade que dura? Dura? Fica duríssima. Ai, Carelli. E não fala assim. Ah, com certeza, né? Porque ali eles acabam se juntando, né? Por causa desses ataques. Tá? Um passa um pano pro outro ali. Por exemplo, o Eric vai continuar sendo atacado por essas questões. A Gisele também. Tiago também. Então, junta todo mundo ali, né? Um ajuda o outro. Exatamente. Não acha? Agora, o Tiago, ele tá muito próximo da Gisele Soares. Agora tá falando até mais manso. É isso que eu já fico um pouco assustada. Muda até o tom de voz, né? Começa a parecer que tá interpretando o mocinho ali de Hollywood. Fica uma coisa meio tesouro. Eu achei até ele um pouquinho parecido com o Kiko hoje. Exato. Agora, o Servo, ele também se passou várias vezes. Assim como o próprio Eric. E ele teve que se explicar pro Ricardo essa questão da homofobia, tá? E aí, o que foi levantado foi do Tiago ficar imitando o Ricardo Vilardo pelas costas. E o Ricardo não gostou. Foi lá colocar os pingos ali. Isso, né? Na hora da treta, né? Que tava rolando o expose de o próprio Ricardo. Não, não. Que isso, Tiago e tal. Não acredito. Ficou chocado. Ficou chocado. E ele fala, não, eu imitei o jeito e tal. Só que, né, gente? Não é brincadeira que faça ficar imitando o viado. O Ricardo, ele chama os dois ali, né? Pra conversar. E fala o seguinte. O Ricardo diz que ficar sendo, né? Imitado pelas costas. Sempre vai soar pejorativo. Exato. Ele falou que o problema não seria se tivesse todo mundo na sala e ele imitasse, né? Na frente de todo mundo. Mas se foi pelas costas, já foi pejorativo. Pra ridicularizar, né? Falando pelas costas que uma chacota já tinha acontecido. E aí ele fala, né? Que por ele ser gay, ele já fica nesse lugar. Que as pessoas tentam depreciar ele, né? O jeito dele, a voz dele. E ele já tá acostumado, mas infelizmente, passar por essa situação ali no programa. Ainda mais dentro do reality. Foi uma decepção. E ele fala que não esperava isso. Principalmente do Tiago Servo. Que se coloca como uma pessoa mais correta de todos. Vamos de atletinho, Carelli. Libera. Ainda mais porque eu sou uma pessoa LGBTQIA+. Então, assim, quem tá ao seu redor, vai enxergar como um pejorativo. Vai enxergar. É isso, né? Então sempre vai ser pejorativo. Vai falar que não era pejorativo, bicha. Não, brincadeira. Para. Olha, a Margot Oliveira tá falando. Vocês dois são ridículos. Nossa, vocês viram quando o Tiago estava indo? O Murilo veio. E veio aí o Tiago, enfrentou ele. Ai, sai fora, né? Pelo amor de Deus, né? Não entendi nada. Não conseguiu nem falar aqui. Ah, me respeita. Ficou confusa, Margot. Ó, todos odeiam o servo. Cacacacacacá. Maldade. Eu adoro quando também tem, assim, junção. Todo mundo odeia um. É bom pra movimentar. Tem que ter, gente. Dá um engajamento. Até porque tem a série. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia alguém. Dá engajamento. Tem alguém, né? Tem a Bad Nath. Muita gente detesta também, não é? É uma pessoa que já acumula ranços. Isso. Ó, Vera da Mata falando. Edna Patrícia, boa madrugada. Eu também não gosto do Bruno Bombeiro, né? Chama o Bombeiro. Bruno Bombeiro tá com o fã-clube, só que é o contrário. Eu também tô participando. Não, eu também não acho legal também, não, ele ficar falando do TDAH lá do rapaz, do Tiago, né? Não, ali super fora de tom. Total desnecessário. Você vê que ele não tem entendimento nenhum e ele usa. E pior que você viu que a galera ri ali, né? É o próprio Murilo, então isso eu não achei nem um pouco legal. Ó, agradecendo aqui o incentivo Renata Campana. Eu amo que ela tinha. Eu amo que ela tinha. O incentivo da fofocada ontem. É o terror. Paz de madrugada. Ó, a tua luzinha tá vazando aqui, ó, bicha. Olha só. Deixa eu contar pra vocês uma fofoca. Porque a Medrado, gente, ela já tinha ido no Tiago Servo uma vez. Tá, Gabi? A gente vai falando e eu acerto, tá? E a Medrado ficou aconselhando o Tiago Servo já em uma outra ocasião, falando pra ele se controlar um pouco. Porque às vezes ele vai tentar falar uma coisa e ele acaba, né, falando de uma outra forma que soa violenta, ignorante e até arrogante muitas vezes. Agora ela chega ali também na área da piscina, vai tomar um banhozinho de piscina depois. Ah, eu adorei. A galera já vai ali, ó. E ela vai dar um toque, só que o negócio foi o seguinte, ela vai de boa. Tanto que o Tiago até já elogiou a Medrado. Olha que linda que ela tá, gente. Você veio aqui, falou de boa, defendeu a menina sem querer lacrar, falou que tinha que falar. E ela vai tentar fazer a mesma coisa ali com o Eric e o Servo. Meu amor, ela ficou sendo cortada, acabou que ela deu um fecho ali em todo mundo junto. E acabou. Foi tiro, porrada e bola. Olha as explicações. Ah, o Liles. Eu espero eu terminar de falar. Eu também quero. Eu tô falando com ele. Se ele me deu licença, você tá vetendo por quê? Que estranho. É outra coisa estranhíssima. Outra coisa estranhíssima. Você vê ali no ao vivo, né? É, quando... Ah, você acertou e tal. Ele fica falando... Ah, não. Beleza, beleza. Beleza. Tá resolvido. Que é que encerre. Que a pessoa não fique falando mais sobre o assunto. Pra não fazer o VT, né? Mas a Medrado não gostou de ser cortada. E ela já vai falando. Olha, eu vou falar vocês querendo ou não. Vamos ver mais um trechinho. Ele já vai se imprometendo. Você entendeu o que eu tô te falando? E você é um cara, mano, que volta a repetir o que eu te falei. Tem tudo pra ser um cara da hora. Tem tudo pra ser da hora. Mas caga pela boca. A gente já joga. Aí por isso que ele fica boladão, né? Porque se tem tudo é porque não é um cara da hora. Não é. Toda hora, né? A Medrado, se ela permanecer nesse comportamento, vai ter que dar um toque. É o que não falta. Olha a Regina Gregg aqui, ó. Medrado se mete em tudo. Também acho. Vai lá falar como se fosse a grande cria de reais. Melhor se meter do que ficar apagada igual a filha da Solange, né, gente? Vamos combinar aqui. É verdade, é verdade. Olha só. A galera tá aqui falando a opinião, né? Eu não tô suportando nem o Murilo e nem o quê? Maria Lúcia. Olha só. Curioso. Ricardo imita o Paulo Gustavo falecido e foi muito... É... O quê? Rechaçado. Não, não. Coitado, rapaz. Quer pregar moral no Tiago jogando essa, tá? Já o Tiago tentou diminuir ele. Olha, mas se eu sou viado, eu vou imitar outro viado, tá ótimo. Tá ok de viado pra viado. Agora se é uma pessoa hétera, vai ficar imitando viado, que não é legal, entendeu? Então, mas a questão é, ele não gostou que foi pelas costas, né? E isso aí, ele ficar sabendo pelo ouvido de outras pessoas dentro do reality show, deixou realmente ele numa saia justa. Não tem nada a ver, por exemplo, limitar o Paulo Gustavo. Vamos supor, não tem uma coisa a ver com a outra. E o Paulo Gustavo, né, gente, era uma referência muito grande, então, né? Referência artística, né? Normal. Olha lá, a Virginia Camarote falando, ó, boa, cara! Ui, toma que toma, toma, toma. Tem Tiago Servo, campeão no chat, Jonathan Silva. Marília Leite, ó, Tiago Servo não vai ser campeão. Tá bem dividido, tá? Ih, ó, a Thayna B já jogou a braba, hein? Deixa só longe de ver. Stephanie quer suíta. Pelo… Olha, eu tô concordando com a Thayna B. Sai do cangote dele que você vê com essas pessoas. Eu sentia. Eu vou tacar, já que vocês estão fazendo fofoca. Meu Deus, eu vou tacar. Eu acho também que a Stephanie ficou um pouco interessada no Bruno. Qual? O Bombeiro. Chamou o Bombeiro. E fiquei achando isso no começo ali, mas não rolou e tal, né? Acho que não foi muito a vibe, mas no começo tinha ali uma intensidade. Aí depois começaram a falar dessa história ali do suíte. Eu falei não, né? Mas de ontem pra hoje eu comecei a observar, realmente, ela tava assim, falando dele diferenciado. Fiquei achando também que esse ranço da Gisele pode ser um ciúminho. Ó, a Letícia disse, ó, não fui com a fuça dessa filha da Sol, o Sonsa, chamou de Sonsa. Quer ver outra rivalidade feminina que tá acontecendo ali? Ninguém tá comentando muito. As amigas, né, Medrado e Janiele. Tavam no mesmo grupinho, sendo que a Janiele tava afim do Gabriel Rosa. Sim. Tá? E aí, o que que aconteceu? O Gabriel Rosa começou a dar umas investidas na Medrado. Medrado. Eu acho que a Medrado ainda pode ter ficado interessada, mas pensou. Gente, estou interessada no boy, sou amiga dela, tô ficando próxima. Melhor me afastar, porque se rolar, eu vou me colocar ali em mãos lençóis. Eu adorei, que aí não se afasta do boy. Faz o quê? Se afasta da amiga pra poder, né? Não dá problema. Isso, claro, é a minha análise de jogo. Até porque, mais cedo, o Gabriel Rosa tava fazendo uma declaração de que ele pagaria até um avião pra Medrado ir ao encontro dele. Mas não tem dinheiro nem pra comprar passarinho? Coitado. Não, o passarinho foi a Bia que falou que ele pediu 10 mil pra comprar um passarinho. E ela deu ali o dinheiro pra ele. Ainda é louca, né? Ela deu, ela pensei que ela não tinha dado. Deu comprar um passarinho. Meu Deus. Não deu? Eu acho que não deu. Eu acho que deu. Depois a gente vai botar esse babado aí, vamos ver. Mas se deu, não deu, que sem noção, né, minha filha? 10 mil reais no passarinho. Ó, Janaína Maria falando, o Tiago errou sim, mas esse Murilo e esse Bruno foram pior. Pior. É, eu achei, eu achei, gente. Eu achei que o rapaz foi muito agressivo ali, né? Mas até ao mesmo tempo adorei, meu Deus. Jesus amado, eu fico louca. Ai, olha, votei no Ricardo pra entrar e no Murilo, mas foi uma dece... Ih, ó, a galera decepcionada com o Murilo, cara. Ó, coloca esse trechinho aqui que eu tô falando de mais cedo, Gabi. Botou agora ou já tava? Tava lá. Já tava lá? Vai ter que dar uma olhada. Mas é uma fofoca ali da piscina que eu falei durante a tarde do Gabriel Rosa dando uma investida na Medrado. E aí ele falou, né, que mandaria um avião buscar a Medrado pra ela ir pra casa dele. Ai, que delícia. Então, assim, ele não é de economizar nem em passarinho, né? Imagina em avião. Então, vai mandar um avião pra Medrado. Ele manda uma mensagem. Bia, preciso de um avião. Cadê? Fala com a Medrado. Olha a filata. Tira uma férias, velho. E eu vou lá na sua casa conversar com a sua mãe. Vamos, pô. Porque você tá muito mal criado. Vamos? Vamos. Eu mando avião te buscar. Olha! Tá com a banca. É, aí eu acho que ela vai acabar se apaixonando nessas faltas de noção, sabe? Que tu vê que é um miguezinho, mas eu digo assim, ai... É, mas ele rejeita a Janiele. Mas toda hora ele dá uma piadinha. É. Uma cantada. Mas tá querendo uma Medrado, não é mesmo? Não é. É, e aí eu acho que a Medrado também, ela vai fingindo que não. Você tá muito mal criado. É, eu tô assim, se não quisesse... Ah, Gabriel, para de palhaçado, ridículo. Ah, não, para. Eu vou falar com a sua mãe que tá desambediente. Eu vou lá na sua casa, eu vou falar com a sua mãe. Vou te dar uma calmadinha. É, vou bater em você. Ai, Carelli! É, meu amor. Olha só, Manuela Rosa tá falando nessa internet. Tá fogo. Olha, a Deca gosta. Gabriel Baboseira tá podendo. E a Loviso tá podendo. Falou que vai mandar avião, vai mandar tudo. Então, tá com tudo, gente. É uma loucura, né? Olha o Alfonso falando. Murilo até o fim. Atura o surta. Não sou de duas caras. Tá ligado, mano? Não, nada de duas caras, né? Principalmente... Aqui dois papos não se criam. Não se criam aqui. Olha, então a gente tem essa zona de risco ali formada. E as comparações já estão ali sendo feitas. São as the best. Ó, essa amizade do Tiago Servo, que agora ele tá passando perigo, né? Isso. É, a galera, inclusive a própria Natália, tava falando ali que o Tiago, ele estaria usando o Eric, né? Essa amizade do Eric ali. Como... Eu cheguei até a comentar, né? Que iria respingar no Eric essa questão toda, porque ele tritou por causa do Tiago. Usando amizade com o quê? Como um escudo. Como um escudo, tá? E aí, o Murilo chegou também a fazer uma acusação, dizendo que o Eric era escravo, né? Que o Tiago usava... O Tiago Servo usava o Eric de escravo dele, que fazia comida, lavava roupa, fazia as coisas todas ali. E aí, associando aí, ó, o Tiago ao Arthur. E que eu tô... Arthurzinho, eu tô... Tu acha que tem alguma semelhança, Gab? É, botaram até umas fotos dele tristinho, assim, borocosinho. E o rapaz Arthur, né? A gente lembra que tinha essa vibe meio tristinha. Mas com a diferença que o Eric é uma bicha venenosa, né? Não, no caso do Arthur com o Tiago Servo. Sim, mas eu digo assim, dessa amizade aí também, né? Se a gente for falar que Tiago Abravanel ali era uma planta fofa. É mais a gay e o vitimista mesmo. Só nesse quesito. Entendi, entendi. Ó, Júlia Freitas, cadê o like? Cadê o like, gente? Galera que não deixou o like, bora deixar o like e votar aí na enquete que tá rolando no chat. Quem você quer que escape dessa zona de risco? Tem Bibi falando aqui, ó, Murilo VT. Galera aqui falando mal do Murilo. Janaína Maria falando, Murilo decepção fora. Ficou decepcionada com o Murilo. Exatamente. A Neuza Salles falando, eu também achei que o Murilo e os outros foram piores. Acabou exagerando, né? Então vocês estão gostando do Tiago Servo. É isso. É, não. Pelo que eu venho percebendo, né? A galera tá curtindo. Não, mas eu acho que é uma pessoa que tem que ficar muito mais dentro do reality. Essa amizade dele com o Eric ainda vai render muitas pautas maravilhosas pra gente. Exato. Tretíssimas. Eu acho que a Natália também rende muito, porque é a pessoa que se atacarem, ela também vai atacando. E tá com o ranço da Gisele também, né? Tá com o ranço. Falando mal aberto, falando que a Gisele é falsa. Ainda vai explodir essa treta da Gisele. Isso daí foi o cheiro da treta, que a Gisele ainda não sabe de tudo que fala a mão dela pelas costas. Hoje ela começou a saber. Agora ela sentiu o clima e não gostou nada, nada. Mas ficou esperta já, que tem que se juntar com o Tiago de vez, porque senão ela vai ficar ruim. Não só o Tiago, né? Mas o próprio Eric ali, não é mesmo? Olha, Afonso, Tiago Servo estofado, estofado se vitimizar. O Murilo decepção falou a Virgínia Camarote aqui com a gente. Cara, ele não vai tirar ele, não. É, mas é o público que manipula, né, gente? Vai tirar o Tálamo, exatamente. Se o Tálamo, ele não conseguir... Hoje é quarta-feira? É quarta-feira, né? Que vai rolar a prova. Se o Tálamo escapar, né? Conseguir escapar, ele não vai ser eliminado. Agora, se ele permanecer nessa zona de risco, acredito que mais uma vez ele sai primeiro. Olha só, ainda na piscina, o povo continua ali. O Murilo, né? Que vocês estão falando que estão decepcionados, foi lá fazer gentilezas. Depois da treta, ele foi lá, cozinhou pra galera, deu a comida. A comidinha levou a comidinha pro povo na piscina, tá? Fez todo esse trabalho ali de garçom, cozinheiro. Todo mundo comendo dentro... Que história é essa de comer dentro d'água? Come na boquinha. Ai, que que é isso? Olha o Gabriel ali, te dedico. Lá, pessoal, dentro da piscina. Essa piscina que deve ter de resto comendo com esse povo. Cai cabelo, creme. Cai cabelo, capim inteiro. Minja ali, de repente. Olha lá, todo mundo ali. O Gabriel Rosa ainda, né? Uma pessoa doce que ele é. A Júlia não tava querendo molhar o cabelo, né? O Gabriel foi lá, molhou o cabelo da menina ali, de propósito. Molhou o cabelo da Júlia. Que ele é uma pessoa doce, né? Sem noçãozinha básica. Mas a piscina tá lotada agora à noite. É, querida. Mas não tá calor, não. Mais lotada que o piscinão de Ramos. Não tá calor, não. Mas assim, a piscina é aquecida, né? É, tu vê que sai até aquela... Olha que lindo. Ó, que gato, gente. Galã, galã da Record. Aí jogou lá a água no cabelo da garota. Jogou. Que sensação, né? É, mas assim, a garota quis entrar na piscina também, né? É, sai daqui, garota. É isso. Botou a touca. Olha só, gente. A galera aqui do chat falando com a gente. Tarcísio Alves dizendo que o bombeiro defensor de Taubaté. É, é a Medrado já catou essa aí do bombeiro, né? É, tanto que eu falei, né? A gente ia comentar dele que ele puxou. Ah, homofóbico, não sei o quê. Você vê que ele vai indo assim, ele vai participando. Mas não é nada tão... É propriedade, né? Não é assim. Você vê que é mais pra se meter, pra dar aquela tacada, pra tirar. Pra surfar no hype. Exato. Exatamente. Olha só, gente. Vamos agora pro nosso estilo de papatos. Temos babados, adoro. Porque ainda tem fofoca boa pra fazer. A enquete continua rolando. Dia Grande Conquista. Quem vai sair aqui, escape dessa zona de risco. Vai botando que já, já a gente encerra a enquete e dá uma olhadinha nesses babados. Ok, ok. Aproveitando que a gente tá falando da Record. Vamos falar de calote na Record? Ai, beleza. Pois é, Gabi. Eu adoro. O babado é o seguinte. Saiu na Veja do ator que fez uma novela bíblica na casa. Porque são várias novelas bíblicas. Não, é o que tem. É só o que tem hoje em dia lá, a Record. Não, tem mais coisa. Não tem mais não. Que não é bíblico? Tem umas outras novelas que passam antigas que não são bíblicas. Não sei, só vejo na hora do bíblico. Repetem lá sempre. Chamas da paixão, acho que é alguma coisa assim, tá? Mas a questão é o seguinte. Saiu na Veja que esse ator que fez uma novela bíblica na Record tá acusando a emissora de calote. O nome dele é César William e ele interpretou Deus na novela Os Dez Mandamentos. Que isso? Papel bom. Cadê? Não tá pra mim aqui. Deixa eu tirar. Papel bom. Não pagaram Deus, gente? Que história é essa? Não tá pra você. Tem certeza. Ah, lá embaixo. É, pauta salva com antecedência. Tá pensando o quê? E aí, gente, ele dá essa declaração dizendo que a TV Record, ela não fez esse pagamento, né? Ele alega que a emissora não cumpriu o acordo financeiro estipulado em contrato. E que sendo assim, ele teve que entrar com uma ação judicial, dizendo que esse acordo não foi cumprido. E que a Record deu calote nele. Meu Deus. Em conversa com a coluna, né? O César explicou ali o embrólio todo que aconteceu. Falou, olha, tá me devendo o meu dinheiro. Manda ele pagar o dinheiro da bicha, que eu fiz de Deus aqui. Não pagaram. Pagaram a figuração, mas não pagaram Deus. Gente, mas deram calote em Deus, gente. Faz mal isso, hein? Olha. Eu fico passada, eu fico chocada. Olha, esse é o bicho, querida. Sinceramente. Olha só, outro babado que eu tenho pra falar aqui pra vocês é um absurdo agora da Netflix, né? É, eu acho que tinha que cancelar. Já que eles querem peça palhaçada, então cancela o povo, né? Vamos contar pro povo, né, gente? Pra quem não sabe, a Netflix anuncia que agora é possível, né? Você gerenciar os acertos da conta na plataforma de streaming e que vai somar uma cota de R$12,90 por mês, que vai ser uma taxa extra para você que está usando ou deixando alguém usar o seu sinal. Aí manda pra amiga a senha, né? Os usuários que compartilharem a conta do streaming como alguém, coleguinha, familiar, que seja, vão ter que pagar mais R$12,90. É, que eles vão localizar ali, né, pelo IP da pessoa, vai ver, olha, esse endereço não tá, tá? Absurdo. Absurdo. Palhaçada, né? Palhaçada, só do Lefeu ganhando. Aí, por exemplo, eu tenho duas casas. Aí eu tô na minha casa aqui, vou entrar, não sei o quê. Aí eu tô lá, não sei aonde, sei lá, ou no meu trabalho, no escritório. Vou lá, entrar do outro lugar, gente. Boa pergunta, também queria saber, se me cobrarem a taxa, se eu for em outro lugar, eu vou reclamar com eles, que eu vou falar, sou eu, a mesma pessoa. Tem um cancelamento em massa, o povo cancelar tudo esse babado. Será que é pelo Wi-Fi, pelo IP? Estão se achando, estão se achando. Tá revoltada, né, Gabi? Eu fico revoltada, mas eu fico revoltada. Ah, gente, para! Eu não tenho paciência, sinceramente. Sai fora! É muita coisa. Olha lá, a galera falando aqui, ó, Leonardo Souza, vixe, tô ferrado porque divido a senha da minha irmã. Todos. Não é, meu amor. Galera toda, minha mãe também, o que usa. Adela, coitada. Olha só, gente, vamos falar da Patrícia Poeta? Patrícia, ó. Adoro falar da Patrícia Poeta. E agora, a polêmica contra a sede, surpreendendo a Rede Globo. Meu Deus. A gente já tinha comentado aqui sobre esse protesto, né, que tá acontecendo ali na emissora Rede Globo, e os executivos foram pegos de surpresa na última segunda-feira, dia 22, tá? Ficaram focados. Ali, em São Paulo, 300 profissionais foram trabalhar de verde para dizer que querem um ambiente de trabalho sem abusos. O caso acendeu alerta ali, e os superiores da maior empresa de mídia do país tiveram que prometer ali tomar providências, porque foi uma polêmica que todo mundo foi de verde. Não só a Patrícia Poeta, né? Muito babado. Mais Ana Maria Braga, muitos apresentadores e apresentadoras ali, né, engajando na causa. Segundo a Porou Notícias da TV, o protesto causou surpresa, porque a mobilização foi muito rápida. E cresceu, né, teve uma repercussão gigante após o público todo acompanhar a questão do verde de se repetindo e despertar a curiosidade e procurar saber e se dar conta, né, se deparar com essa polêmica toda. Achei tudo, hein? Após isso, tá, gente, a emissora promete fazer reuniões e decidir o que vai ser feito para que o ambiente realmente fique mais seguro para todo mundo sem abusos. Que loucura, hein, gente? Loucura, loucura, loucura. Eu fico doida. Uma coisa bem sucinta, assim, de repente, o que que tá acontecendo, né? Cria o interesse da galera pesquisar, né? Exatamente. Agora, a gente sempre fala aqui da novela Renascer, que vai ser um novo remake, substituindo Terra e Paixão, e são várias protagonistas. A Globo tá querendo a Clara Castanho pra fazer um papel super importante, que inclusive foi um papel que traumatizou a Adriana Esteves. É, a nossa Carminha. A gente comentou também da Bruaca, né, Isabel Teixeira, que tá pra fazer uma das protagonistas, a Mônica Eose e a Clara Castanho também. A Domitila Barros também tá sendo cotada pra fazer uma das personagens, mas essa aí da Clara Castanho é uma personagem muito delicada, tá? Apesar da Globo não confirmar, vários departamentos da emissora já estão trabalhando com a informação que Renascer vai substituir realmente de Terra e Paixão e que essa escalação para os papéis mais importantes estão sendo prioridade na cúpula. E a Clara Castanho tá sendo a atriz mais cotada pra viver Mariana. É a personagem, né, que Adriana Esteves fez lá em 1993. Que loucura, tá? A Clara Castanho tá afastada das novelas, né, há algum tempo, depois de toda essa polêmica também de abuso e agora ela volta, tá, pra fazer esse papel super difícil, mas é uma personagem fogosa, tá? A Adriana Esteves, ela foi super massacrada lá em 93 e a Clara Castanho vai ter um grande desafio pela frente, tá? Ainda a personagem acabou abalando o relacionamento do João Pedro, no caso, Marcos Palmeira, e José Inocencio Antônio Fagundes, o pai e filho, no caso, na história, e a Clara Castanho no meio desses dois. As críticas foram tantas na época que a intérprete teve que, né, passar por um tratamento contra a depressão e se recusou a fazer alguns trabalhos, inclusive a novela 4x4, logo no ano seguinte, em 1994. Vocês estão vendo aí algumas imagens dela na época, Adriana Esteves, e agora com Clara Castanho. Que loucura, né, gente? Eu acho que ela é uma menina super talentosa, acho que pode botar mesmo pra fazer. Ótima, ótima, ótima. Essa renascer tá uma loucura, né? Renascer elas por elas, é uma mais polêmica que a outra, tudo com polêmica de pai e filho. Vamos ver se o tal do homem lá, o Gros, vai deixar o povo gravando. É uma doideira. Olha só, mais uma fofocada aqui pra gente. É uma fofocada bem básica, tá? Foi a declaração da Bruna Grifal, que ela confirmou agora oficialmente que ela faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Mas ela já tinha falado que era bissexy, né? Ela já tinha comentado, mas agora ela não é bi, não. Ela é parte da comunidade, ela não sabe exatamente onde ela é. Ela não falou. Ela tá ali nessa letra. Mas ela é, e é isso. Inclusive, ela saiu lá, né, com o Gabriel. O Chiquitito. Suposições de beijos. Saiu juntinho, né? Muita gente falou que eles beijaram, mas tá curtindo a vida. É, mas ela já tinha falado que beijava mulher, homem, tudo. Vai passando o outro, querido. Coisa linda de se ver, né? A gente tem que viver, tem que aproveitar, tem que se jogar na vida mesmo. A gente vai se divertir. Olha só, outra reviravolta foi no caso também do Tomás Costa com a Tati Zaki, tá? O Léo Dias acabou postando que após o Tomás Costa ser denunciado, né? Ele fez novos posts e agora românticos. Tu acredita? Para a Tati Zaki. Rapaz! É, só que isso daí, amor, não era nada de agora, cara. É, não era? Não era de agora. Ele teve que apurar esse babado e o rapaz, a assessoria informou que ele não, que eles não voltaram e nem voltarão, cara. Postou uma foto antiga, sem noção. Compartilhou uma foto antiga abraçada ali com a Tati Zaki. Mas pra que que o Boyleys fez isso, gente? Porque é alguma coisa psicológica, gente. Querendo trazer isso de volta. Tá debochando, né? No meio ali do circo todo. Tá debochando, ó. Pela madrugada. A Tati Zaki, né? Depois que a Deolane lá demonstrou apoio a ela, seguiu. De repente, bota ela pra divulgar. Bota a Adélia pra correr atrás dele também. Já bota. Não é mesmo? É verdade. Olha só, agora estamos nos aproximando do final da live. É o momento dos quises, momento de mandar aquele beijão pra elas. Mas ainda não acabou, ainda vamos finalizar a nossa enquete. Temos mais fofocada. Só que é o momento de deixar o like também. O like também, galera, que não deixou. Incentivar. Manda aquele beijão. Galera que não se inscreveu. Se inscreve agora. Ative as notificações. Manda beijão. Indireto a gente entrega com sucesso. Não é mesmo? É o babado completo aqui. Aquela delícia. Eu adoro você também no gravado, meu amor. Interage aí nos comentários. Você que tá ouvindo a gente através das principais plataformas visitais ou no Facebook, vai no nosso Instagram. Segue lá, arroba a corda, Berenice, querido Gabes. Eu adoro. Vários conteúdos hoje eu fiz. Joelhos. Eu compartilho ele a joelhos. É, eu comi mais joelhinhos. No Instagram. Uma delícia. Eu vou acabar lá e vou comer mais joelho. É a própria Maria Braga. Agradecendo aqui a galera do Facebook falando com a gente. Cadê? Tava aberto. É, eu toquei um beijo na galera do Facebook. Cura. Jorge Silva aqui falando com a gente. Cada um tem o seu argumento. O cara não é TDA mesmo. Por que não pode falar? Ó, pra gente finalizar o nosso babado aqui, Gabi. Coisas curiosas. K1 Raymond postou uma foto com a Grazi Massafera. É a filha deles, a Sofia. Fez 11 anos. Aniversário. Que linda ela, né? Tá com a escola em dia, passado de ano, querida. Não se sabe, né? Mas estão juntinhos ali. É que o pessoal achou curioso os dois juntos, né? É, só que não estão juntos. Que terminaram. É, pai da criança, né? Tem que juntar ali pra falar, olha, tá mal na escola, ó. Tem que comprar não sei o quê. Aumenta a pressão. Fofíssimo. Agora, vamos colocar aqui um momento fofo, que eu adoro essa fofura, tá? Ai, gente. Olha, momento fofura da terceira idade. Eu adoro quando for da terceira idade. Eu quero ser fofinha assim, tá? 96 anos viralizou. O idoso entregando flores para a esposa. Emocionou a web, Gabi. Olha, cara. Sem canção, sem canção, hein, gente? Bota, ó. Que coisa mais fofa, cara. Deu ali, ó, beijinho. Deu a flor. Uma flor para uma flor. O amor continuou vivo. Um boqueque de flor da princesa. Ó, hoje tem... Ó, e temos também essa matéria aqui do G1, falando, né, dos idosos que se casaram após 60 anos de união em Belo Horizonte, Gabi. A gente tá aí, hein? Alisson, obrigado, né? A gente, quando tiver 60 anos, vai conseguir fazer a festa do casamento. A gente se casa, tá doente, hein? Olha lá, ele é meu companheiro, meu tudo, e agora é meu marido. 60 anos de união, antes tarde do que nunca. Adorei do que nunca, não é, gente? Não é, menino? Eu fico chocada. Meu marido, meu marido. Olha só, última fofocada aqui, então, pra gente, hein, Gabi? Olha, eu fiquei, assim, passada com o nível, né? Quando a pessoa tá nesse clima de amor, tem que investir, né? Um ódio, um ódio. Se não, não vai pra frente. Agora, MC Daniel tá investindo muita grana. Grana, grana, grana. 300 mil reais por mês pra visitar a Melmaia. Ai, que isso. Que loucura, Gabi. Não, mas faz casar logo também, não, gente? Ele fez essa revelação, dizendo o seguinte, que o problema é que ele leva sempre um produtor. Aham. Ah, é. Um segurança. Exato. MC Daniel tem que andar com inseguranças, produtor, assessor, maquiador, balé. Por mês. Aí tem que pagar passagem pra todo mundo, querida. Eu já não ia, já não ia. Não dá pra ir só ele? Bota um boné. Vai dispaçada. Bota um boné e vai de ônibus. Policial dispaçada e vai, minha filha. Que isso, 300 mil de vida, né, gente? Ah, que que é isso? Pessoa gasta em passagem de avião. Só o que ele gasta aí, já tinha comprado o próprio avião, não? Já faz uma casa. Faz a casa, faz o casamento, casa, tudo, acabou. Que bicha, 300 mil por mês, ele juntar ali seis meses, comprar... Não, quanto é um avião, não é muito caro? Não sei lá, pergunta pra Virgínia. Fica isso aí, ó. Deve ter dinheiro pra comprar um avião. Com certeza. Agora assim, vamos encerrar a enquete. Quem não pode sou eu, ando de ônibus, a louca. Não é verdade? Olha lá, vamos encerrar aqui essa enquete que tá rolando no chat. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Não vota mais. Mas pode votar na aba comunidade do canal. Deixa os bola. Olha só. Enquete é encerrada. Quem deve escapar da zona de risco? De primeira, sim, o povo tá achando que Natália Deodato tem que escapar dessa zona de risco. Merece, eu também acho. É, 43% tá com a Natália Deodato, 34% Tiago Servo e Bruno Tálamo, 22%. Ou seja, o povo ainda quer salvar o Tiago, a Natália, mas Bruno Tálamo... Não, não fizeram questão... Não fizeram questão, realmente. Eu acho que o Tálamo, ele pode continuar, né? Não faz tanta diferença. Eu acho a Natália e o Tiago essenciais pro jogo nesse momento. Não tem como eliminar no início. O Bruno Tálamo é aquilo, né? Aquele beijão pra ele, né, gente? Já estão vacinadas, já. É, não é mesmo? Acostumadas. Pra render mais o quê nesse babado? Ó, finalizando então nessa fofocada, a gente fala, meu amor, tá vendo? Que na livezona é assim, quem entra tristinha, mora, coxazinha, já tá saindo melhorada. E quem entrou de boa... Já tá saindo de boa. Isso aqui na livezona é assim, é melhor que meditação, terapia. A gente sai, meu amor, já é uma lavada. E com a fofocada, a Tchek tá pensando que... Ó, muito obrigada pela participação de todo mundo desde o comecinho da live aqui com a gente. Chegou no meio agora no final. Dá o replay. Volta tudo que a gente fez, tudo nos mínimos. A rebobinada, exatamente. Rebobina, rebobina pra ela. Olha, Patrick, Matheus, tem prova ainda, bebês? Exatamente, quem deve escapar aí dessa zona de risco, eles vão fazer essa prova nessa quarta-feira. E quem escapar, troca, né, de lugar e escolhe uma outra pessoa. Vai ter uma reviravolta. Exato, e aí sim vai estar formado definitivamente para quem deve ficar. É só o permanecer. É, entendeu? Mas muita coisa pode mudar, a Mariana avisou, né? Só não pode escapar esse tálamo, gente. É, pode ter surpresas, então vamos aguardar. Olha, beijão pra Deca Costa, bom descanso a todos. Marilou Jordão toda madrugada com a gente. Ótima quarta-feira, beijocas, caigado e chiquinho. A Geu Xavier também, ó. Edna Carlos sempre junto com a gente. Rosemary Vieira. Saule Lico. Joia de Paiva. Luana Ferreira. Massa Pimentel. Renata Sandra. Renata Campana. Adorei participar ao vivo com vocês. Vejo todo dia de manhã no gravado. Olha que tudo. Agora pegou o babado, né? Aquela coisa gostosa. Na raiz. A Geu Xavier. Nós temos Virgínia. Patrick e Matheus. Olha, olha, olha. Luana Ferreira. Lucy Cândia. Marco Araújo. Raquel Cristine. Olha, olha, olha. A Renata Sandra também aqui com a gente. Qual é a... Afonso Alves. Tá perdida? O que tá acontecendo aí? Eu tô clicando, não tá. O chat já ouviu no meu dom de lugar. E para todos vocês que tiveram conosco aqui, esse babado. Mas a gente tem mais focada na madrugada. Eu amei essa focada. Eu amei esse reality já, né? Ai, caralho, nunca critiquei, né? Eu sempre digo que o reality só começa, eu tinha falado, vocês lembram, quando tem a primeira votação. Aí sim, agora começou. No caso, a primeira votação da mansão, né? Que a gente já teve trocentas daquela... Aquilo lá foi um delírio coletivo que a gente teve. É só pra dar um buzz. Foi a grande seleção. Agora que o reality começou. Tanto que a Mariana Rio já falou que é a primeira formação da mansão. É isso. E acabou, e não é outra coisa. Lá no perrengue a gente já esqueceu. Quando a gente já acendeu na vida, já esqueceu do perrengue. Agora é só uma mansão. E é isso. Olha só você que não se inscreveu. A gente tá rumo a nossa 100K também. A gente tá querendo sair do perrengue. Vamos de 100K. Vamos lá. Vai aí, fazendo a divulgação boca a boca. Segue também no Instagram. E a gente se despede. Deixando aquele beijo no coração de todas as Berenices. Sou de artisseiro. Pbc. Fazendeiro. Pá, tênis. E até a próxima live, Zona. Beijo, bicho. Até lá. Beijo. 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 Beijo.